2º Livro dos Reis, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 24, nos diz assim a palavra do Senhor. Senhor, sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que cercaram até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por cinco peças de prata. Sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher libradou dizendo, acode-me, ó rei meu senhor. E ela disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Diz-lhe mais o rei, que tens? Disse ela, esta mulher disse, dai-me cá o teu filho, para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu no outro dia, dai-me cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro e o povo viu que trazia silício por dentro sobre a carne. E disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei e um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões, viste como o filho do homicida, mandou-o tirar minha cabeça. Olha, quando vier o mensageiro fechar-lhe a porta e empurrar-lhe para fora com a porta. Porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia. Ele disse, ó rei, eis que este mal vem do senhor. Que mais, pois, esperarás o senhor? Então disse Eliseu, ouvi a palavra do senhor. Assim diz o senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá, um ciclo e duas medidas de cevada, por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isto? Disse-lhe, eis que verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Oramos, bendito Deus e Pai. Pai de nosso senhor e salvador Jesus Cristo, agradecidos por tudo neste dia, agradecidos, Senhor, pela vida, agradecidos, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, agradecidos, Senhor, pelo privilégio de que estamos reunidos nesta noite na sua casa. Ó Deus, no único propósito, adorar-te na beleza da tua santidade, mas cabe nesta noite, Senhor, seguirmos meditando na sua palavra. Pai, no nome que é sobre todos os nomes, no nome de Jesus, o teu filho, ó Deus, eu peço que o teu Espírito venha neste instante, mover-se cada vida sobre cada coração, e que toda mente esteja cativa a sua palavra nesta noite. Ó Deus, e que toda barreira, todo impedimento, que tenta roubar a palavra caia por terra nesta noite, mas que o teu Espírito tenha liberdade entre nós, que o Senhor possa dar força ao fraco, alegrar o triste, visitar nesta noite, ó Deus, cada vida, cada coração, que a tua palavra nesta noite, ó Deus, encontre o endereço em cada vida, em cada coração. Ó eterno, santo, justo e glorioso, tudo é para a honra, para a glória do teu nome, pois a tua palavra diz que operando o Senhor, quem impedirá? Não há potestade, não há principando, não há impedimento algum, quando o Senhor quer operar. Portanto, enquanto a tua palavra estiver em curso, o Senhor pode nesta noite curar, o Senhor pode renovar nesta noite. Pai, move-te pelo teu Espírito, ó eterno, santo, justo, a ti nós pedimos crendo, no nome de Jesus. Podem tomar assento. Meus irmãos, eu quero compartilhar convosco dentro desse texto lido, texto esse bem conhecido, uma reflexão, retrato do texto. O texto nos fala de uma crise, crise esta que estava afetando a cidade de Samaria. Aqui nós temos uma crise de pão, porém, antecedida por uma crise espiritual. Israel está distante da presença de Deus e por estar distante, Deus permite, é a vontade permissiva de Deus, que os inimigos prevaleçam sobre eles. Havia uma distanciamento de conduta do povo perante perante o Senhor. O rei havia-se voltado à idolatria e Deus permite que Israel seja sitiada, Samaria seja sitiada pelos assírios, de forma que a cidade cercada, ninguém entra, ninguém sai, ninguém compra, ninguém vende e a crise se estabeleceu, ela começa como uma crise espiritual, se estende para uma crise econômica e agora já está numa crise moral, numa crise social sem precedente. A leitura nos revela que a fome é tão grande na cidade que uma mãe chega ao ponto de matar o próprio filho, o canibalismo estava sendo praticado na cidade, de maneira que agora o rei passa e esta mulher desesperada chama o rei, conta o que havia acontecido e o rei então desesperado por não poder atender a mulher manda ir buscar o profeta. mas manda para matar o profeta. Qual era o problema do rei com o profeta? É porque o rei está desalinhado e não quer ouvir o que o profeta tem a dizer. Mas qual a lição que nós vamos tirar daqui nesta noite? Meus irmãos, crises fazem parte da nossa vida. Se você nunca passou por nenhuma, parabéns. Mas eu quero dizer nesta noite sem medo de errar que todos nós estamos sujeitos a elas. Elas vêm porque fazem parte do que disse Jesus. No mundo tereis aflição. As crises, as dificuldades que nós às vezes as chamamos de prova, às vezes as chamamos de tribulação, às vezes nós chamamos de tempestade, às vezes nós chamamos de vento forte, elas vêm, elas fazem parte. A nossa vida ela consiste de embates, a nossa vida consiste de desafios diários. A questão não é se nós tivemos ou estamos tendo momentos de crise ou se nós estamos passando por ele. A questão é como nós estamos passando por esses momentos. E a pergunta dessa noite para a nossa reflexão é o que fazer no momento de crise? O que fazer no momento de prova? Porque meus irmãos ser crente, servir a Deus quando as coisas aparentemente vai tudo bem, isto não é desafio, mas servir a Deus incondicionalmente. O que significa isso, pastor? Com luta ou sem luta, com problema ou sem problema, o crente tem o discernimento que ele está na prateleira de cima. O que significa isso? O que é de baixo não interfere na minha fé. A minha fé é superior às minhas finanças, a minha fé é superior à minha saúde, a minha fé é superior a qualquer dificuldade terrena. significa isso? Significa que embora eu possa estar passando por tudo isso, mas eu continuo crendo, eu continuo servindo, eu continuo adorando, eu continuo cultuando, significa que nada disso me para, nada disso me barra, mas eu preciso ter uma postura no momento de ventos contrário, e quando eu penso nisso, eu me lembro de Marcos capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus está no barco com os discípulos, irmão, e de repente levantou-se uma grande tempestade, e quando Jesus está deitado na ponta do barco, diz a Bíblia que as ondas começaram a lançar água dentro do barco, e os discípulos entram em desespero, e o grito foi, Senhor, socorre-nos, porque estamos perecendo, diz a Bíblia que de repente Jesus levantou e repreendeu o vento, deu uma bronca no vento e disse, cala-te, aquieta-te, e depois virou-se para os discípulos e deu outra bronca nos discípulos, qual foi a bronca, pastor? Ele diz, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? Por que Jesus disse, ainda não tem desfé? Sabe o que Jesus está dizendo? Será que tudo que vocês já viram eu fazer e realizar não é suficiente para entender que esse vento não vai parar vocês? Será que tudo que vocês passaram até aqui não é suficiente para entender que essa tempestade não é para matar vocês era isso que Jesus estava dizendo porque sois tão tímidos porque porque o nosso comportamento no momento de crise no momento de dificuldade revela em quem de fato cremos revela o nível da nossa fé então Jesus dá uma bronca nos discípulos quando eu olho para Paulo Paulo vai irmãos na direção contrária a Bíblia diz que quando Paulo está sendo levado para ser julgado em Roma ele não está com Jesus literalmente no barco pelo contrário a Bíblia diz que ele está com mais de 200 assassinos que estão sendo levados para Roma e de repente vem uma tempestade e o navio começa a perder a carga e no meio de toda aquela tempestade a Bíblia diz que Paulo está crente Paulo está firme e de repente Paulo olha para quem está no navio e diz pessoal tem de bom ânimo mas por que Paulo como é que vai ter bom ânimo com o navio espedaçando ele diz porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo enviou o seu anjo e esteve comigo esta noite e disse Paulo não temas ou porque porque importa que tu chegue a Roma e tem mais uma notícia Paulo vai perder carga vai perder navio mas não vai perder a vida de ninguém que está aqui na pacanda rabas sub camar irmão o anjo desceu só para dizer assim Paulo não temas mas fica aí não temas mas você não vai sair do navio não não temas mas não pula na água não fica firme deixa eu te dizer uma coisa nessa noite deixa ventar deixa ventar enquanto está ventando você vem no cu da palavra enquanto está ventando você vem para a santa ceia enquanto está ventando você vem adorar qual é a mensagem dessa noite pastor pastor eu cheguei aqui hoje de arrasto ainda bem que chegou pastor eu cheguei aqui hoje pela fé está igual eu nós dois ainda bem que chegou irmão a questão é pastor Edilson não sabe como é que está lá em casa eu nem quero saber porque eu não vou falar como é que está na minha fica tranquilo fica firme a questão não é o que eu estou passando é como eu estou passando e aí que faz a diferença irmão o que eu não posso fazer no momento de crise segura essa palavra aí não se precipite não se precipite porque pastor porque quanto mais complicado maior o milagre pastor é que eu não estou entendendo nada e não é para entender não vai crendo mas eu não estou entendendo continua sem entender o que Deus faz não é para a gente entender é para a gente crer e Deus gosta de negócio complicado irmão e eu vou dizer mais se tiver muito fácil ele complica depassou o permão você já viu que é negócio que você está passando por certa situação aí você diz assim irmão vamos levantar um propósito de oração e jejum o negócio fica mais complicado e parece que quanto mais você se aproxima mais complicado fica o que que é isso é Deus complicando porque quanto mais complicado maior o milagre quanto mais o testemunho vai ser maior irmão a bíblia diz que lasso estava enfermo mandaram chamar jesus e sabe o que a bíblia diz pastor nebese ele não veio nem sempre que você chama jesus ele vem viu pastor ricardo jesus não vem toda hora que você chama não mas ele nunca falta a hora que você precisa eu vou repetir isso ele nem sempre vem a hora que você chama mas ele nunca falta a hora que você precisa é diz a bíblia que lasso estava enfermo mandaram chamar jesus e jesus não veio sabe o que jesus fez demorou-se até que a enfermidade transformou-se em morte demorou mais um pouco até chegar os contrários murmurador de plantão da casa de marta e maria disse mas cadê jesus que vivia comendo aí com vocês vocês não eram assim com jesus porque que vocês estão passando por isso porque o diabo usa nessa hora irmão mas você não é crente você não está lá toda segunda-feira como é que você está passando por isso você não vai no culto você não ora você não jejuma como é que você está passando por isso aí você diz assim estou passando estou passando por isso não estou ficando nisso não estou passando estou passando quanto está passando você só vai passar fica tranquilo vai passar quatro dias o amigo lá está sepultado jesus vira para os discípulos e vão voltar por quê porque lá o meu amigo dorme para marta e maria está morto para jesus está só dormindo o que é problema para mim para jesus não é nada quando jesus chegou estava tudo cumpri e agora irmão a bíblia diz que marta quando ficou sabendo que jesus vinha na aldeia marta já saiu correndo marta saiu correndo ao encontro de jesus caiu seus pés e disse assim senhor se tu estivesse aqui o meu irmão não teria morrido em outras palavras por que o senhor não veio quando a gente chamou sabe o que aconteceu com marta irmão no dia que jesus estava dando discipulado marta estava preocupada com a cozinha lembra mas maria não a bíblia diz que maria escolheu a boa parte estava aos pés de jesus enquanto marta corre desesperada maria fica esperando jesus onde ela está porque crente que conhece jesus de perto não se desespera na hora da crise irmão ele não sai procurando jesus na igreja a b c d não 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 ele fica no lugar dele diz eu sei em quem tenho crido ele vai falar comigo ele vai me achar aqui deixa eu ver ele te achou aqui nessa noite ele conhece o teu endereço ele sabe aonde você mora não não se mova fique no teu lugar porque aí tem resposta de deus para tua vida quando jesus chegou está tudo complicado mas olha o que diz a bíblia jesus disse marta teu irmão vai ressuscitar ah sim eu sei na ressurreição do último dia jesus disse não se creres verás a glória de deus lá já tinha morrido já estava sepultado marta disse já cheira mal jesus disse mas eu cheguei a pergunta é irmão que era mais fácil curar lá enfermo ou ressuscitar depois de quatro dias para jesus indiferente mas qual era o maior milagre era ter curado enfermo ou ressuscitado depois de quatro dias fique tranquilo pastor estou esperando o meu milagre mas não chegou ainda é porque deus vai fazer algo maior o que é que eu faço então eu não me precipito o que é que nós aprendemos aqui esta mulher no momento de crise irmão ela toma uma decisão precipitada deixa eu te falar uma coisa nessa noite uma decisão precipitada pode comprometer todo o teu futuro cuidado cuidado irmão eu ando com saudade dos crentes que ainda busca permissão de deus para as coisas deus trabalha dentro da vontade permissiva irmão então não se mova se deus não falou não caminhe se deus não falou fique quieto fique no seu lugar esperando em deus faça como jó ainda que ele me mate nele eu esperarei fica quieto fica no teu lugar deixa deixa a crise assolar porque deus não perde o controle de nada ele está no controle rapafope amandala há pessoas aqui que deus trouxe só para ouvir isso nesta noite não se precipite deus está no controle pastor não vejo saída continue crendo você é detentor de promessa de deus lembra de sara deus havia falado com abraão deus havia falado com sara mas sara entendeu que deus estava demorando para cumprir a promessa deus não demora irmão somos nós quem nos adiantamos deus tem a hora certa deus tem um minuto certo não queira ajudar a deus em nada não queira ajudar a deus em nada há situações que deus não está agindo porque que você quer agir a coisa que deus não está pôndo na mão porque você quer pôr a sua você é maior do que deus você é melhor do que deus sara tomou uma decisão precipitada diz a bíblia que ela chamou a gá e deu como mulher a abraão porque porque sara disse olha deus se esqueceu da promessa o meu útero está morto não pode mais gerar pega a gá e coloca para dar filho a abraão que consequência da decisão precipitada irmão mais tarde nasce ismael mas chega isaac mas quando isaac chega já tem impedimento agora que é ismael abraão também tem que se voltar a ismael qual é o problema agora ela resolve despedir a gá embora há um problema de ciúme e para resumir irmão até hoje está morrendo gente lá no oriente médio por causa dessa decisão precipitada de sara a precipitação na hora da luta na hora da prova pode comprometer todo o seu futuro qual é a mensagem então ei no momento de crise seja ela qual for espere em Deus não se precipite Deus está no controle de todas as coisas pastor mas eu não aguento mais aguenta sim o consolador está presente o renovador está presente cada culto ele fortalece cada culto ele renova fica quieto e deixa Deus trabalhar segunda lição que eu aprendo nesse texto em momentos de crise eu preciso continuar crendo ainda que eu não esteja vendo por quê? porque eu não sou guiado por vista eu sou guiado por fé eu sou guiado por fé diz a bíblia que o rei chama o capitão e manda cortar a cabeça de Eliseu e quando ele se aproxima o profeta solta uma palavra e disse amanhã a estas horas haverá abundância de haveres amanhã a estas horas haverá abundância de pão parece me ver aquele capitão olhando para o profeta você está dizendo isso porque você está do lado de fora se você estivesse do lado de dentro você ia ver que já tem mãe matando menino você ia ver que já tem gente comendo nin de pombo você já vê que tem gente se alimentando da escória é porque você não sabe como é que está lá dentro deixa eu te dizer que nós estamos num ambiente de fé amados nós estamos reunidos aqui a presença de Deus está aqui e não está aqui porque você está sentindo não quer dizer assim pastor Deus está aqui porque eu estou sentindo eu quero dizer se você não está sentindo ele está do mesmo jeito porque não é o sentimento é a palavra que ele diz que ele está tem dia que a gente não sente mesmo você entra no culto sai do culto sem sentir não significa que ele não está então a fé me faz entender que ele está sabe o que significa isso? esse ambiente está sob a égis da palavra e a palavra tem poder a palavra rompe barreira a palavra muda situações nessa segunda feira de trabalho você rompeu o obstáculo para estar aqui então uma só palavra aqui quebra tudo uma só palavra aqui muda tudo eu posso pregar uma hora e Deus pode pegar uma palavra só por isso esse ambiente é um ambiente de fé nós não estamos aqui numa reunião nós não estamos aqui num show nós estamos aqui num culto onde a palavra foi cantada a palavra foi orada agora a palavra está sendo pregada e a palavra está em operação aqui Isaías diz que ela vai e não volta vazia mas ela atinge propósito ela atinge propósito ela atinge propósito quantos crê que a palavra atinge propósito? então eu entro nesse culto crendo crendo eu dispenso o pré-julgamento não importa se alguém não conhece o que eu estou passando importa que aquele que conhece está falando o capitão chega e Eliseu diz assim amanhã a estas horas haverá a situação é tão caótica que ele se recusa a crer a sequidão é tão tremenda que ele se recusa a crer pastor eu já ouvi muitas vezes Deus já falou em profecia já ouvi tantas mensagens mas será que jeito como da onde deixa eu te dizer uma coisa irmão o como não te pertence o como não me pertence o meu negócio é ir crendo e o de Deus é ir fazendo eu entro crendo e ele entra fazendo eu entro crendo e ele entra fazendo tudo que Deus quer é só um coração crendo se houver um coração crendo Deus entra fazendo se houver um coração crendo Deus entra fazendo se houver um coração crendo então depende de você sair nesta noite com a certeza de que Deus vai se mover lá amanhã a estas horas haverá diz a bíblia que o capitão olha e a resposta foi o seguinte profeta será que Deus vai fazer janela no céu eu não quero saber se é janela se é porta se é anjo se é marmanjo eu não quero saber eu só quero saber que eu estou crendo olha o perigo irmão se você se precipita na hora da crise você compromete todo o seu futuro e se você deixa de crer na hora da crise você vai ver mas não vai comer você vai ver mas não vai participar você quer um negócio pior do que esse? qual é a receita desta noite então? é bom ir crendo é bom ir acreditando é bom estar seguro disso porque pastor que eu não posso me precipitar porque pastor que eu preciso continuar crendo porque há uma palavra de Deus em operação olha o que disse o profeta irmão e quem era o profeta? o profeta era a boca de Deus na terra quando a notícia chegou o profeta diz assim amanhã a estas horas haverá 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 qual era a recomendação? creia na palavra do profeta o que significa isso? faça-se sua é por isso que quando a palavra está sendo ministrada cabe sempre um amém o que é que é amém? assim seja é por isso que quando a palavra é liberada você diz amém ou o que significa eu pego a minha parte quando o profeta soltou a palavra escute isso irmão quando o profeta soltou a palavra amanhã amanhã a estas horas haverá haverá profeta falou na terra Deus selou no céu quando Deus selou no céu Deus desce para cumprir a palavra é por isso que você chegou no culto hoje e você está recebendo a palavra e a palavra está sendo liberada se você recepciona a palavra se você faz sua a palavra você vai sair daqui pela palavra você vai sair daqui resolvido pela palavra atendido pela palavra suprido pela palavra porque ah hum da barra supe pomal na bebi comandala supe pomal escute isso irmão se a palavra de Deus é liberada sabe o que vai acontecer? Deus vai usar quem você nem imagina que ele pode usar Deus vai usar quem você nem imagina que ele pode usar Deus vai levantar da onde você nem imagina que ele pode levantar Deus vai fazer da onde você nem imagina que ele pode fazer é da onde você não espera que virá é da onde você não imagina que vai chegar e essa palavra é profética para essa igreja nesta noite essa palavra é profética para a sua vida nesta noite ninguém detém quando a palavra está em operação mas vai a palavra liberada Deus precisa cumprir agora escute isso irmão tudo que Deus faz na terra é via homem tem gente que não entende isso tudo que Deus faz na terra é via homem é via vaso e vaso de barro é por isso que as vezes sai com defeitozinho de fabricação da frente porque o vaso é de barro barro suja barro trinca barro tem dificuldade mas o importante Paulo diz que o tesouro está dentro do vaso de barro não tem problema o importante é o tesouro o vaso se tiver muito ruim Jeremias diz que ele amassa faz outro coloca de novo mete o tesouro dentro e a coisa vai é o que Deus faz quem que eu vou usar para cumprir a palavra de Eliseu que amanhã haverá quem eu vou usar quem, quem, quem quando ele olha para dentro da cidade tem um bocado de precipitado precipitado Deus não conta com ele precipitado Deus não conta com ele segundo grupo quem é o grupo o grupo dos incrédulos é o que Deus faz Deus vai lá no monturo Deus vai do lado de fora quem tem lá quatro leprosos que havia sido posto para fora da cidade quatro leprosos que ninguém dava nada por eles aí Deus usou é irmão porque eu não posso me precipitar porque eu preciso continuar crendo pastor Nemias porque nesse tempo Deus vai pegar quem você nem imagina Deus vai levantar da onde você nem espera alguém que ninguém dá valor dali não sai nada Deus diz deixa eu entrar para você ver se sai ou não sai deixa eu chegar para você ver se sai ou não sai a palavra dele está em operação está trabalhando está se movendo enquanto você está aqui está se cumprindo o que disse Isaías desde a antiguidade nunca se viu nem com o ouvido se percebeu um Deus além de ti que trabalha que trabalha que trabalha a favor daquele que nele espera enquanto você está crendo em plena crise Deus está dizendo eu estou trabalhando a teu favor eu estou levantando quem você nem imagina eu estou trazendo da onde você não espera se você pode crer nisso nesta noite continue crendo continue crendo continue crendo continue crendo porque de acordo com o que você vai crendo nessa noite Deus vai fazendo de acordo com o que você vai crendo nessa noite Deus vai fazendo já tem crente crendo aqui nesta noite já tem crente entendendo que a vitória vem da mão do Senhor não é do braço da carne não é do forte nem do poderoso Deus levanta quem Ele quer o Salmo 113 diz quem é como o Senhor nosso Deus que do pó e do monturo levanta o necessitado e faz-se assentar como o príncipe do seu povo Deus está quebrando Deus está quebrando fortalezas aqui é bom ir crendo 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 é bom você começar a crer porque senão vai ver e não vai participar há um mover de Deus aqui há um vento de Deus soprando e só vai entrar quem crer só vai participar sem quem crer quatro atropos, quatro leprosos, que haviam sido postos fora da cidade, Deus de repente, desperta neles, o que? O interesse, vamos descer no arraial dos assírios? Se entrarmos na cidade, nós morremos, a crise está lá dentro, se nós descemos no arraial, e nos matar, então somente morreremos, a pergunta é, porquê que eles não desceram antes? Porquê que eles não foram antes? Porque a palavra não tinha sido liberada antes, eu quero te dizer que antes desse culto era uma coisa, agora depois desse culto é outra, eu vou repetir isso, antes desse culto era uma coisa, agora depois desse culto é outra, Tem palavra sendo liberada, tem palavra, então haverá, 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 haverá recurso, haverá milagre, haverá provisão, haverá, 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 o haverá de Deus está aqui, quantos recebe? Quantos recebe? A haverá! A palavra está arrancando, a palavra está trabalhando, a palavra está se movendo, haverá, 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 o suprimento vai chegar! Quatro homens, fracos, debilitados pela enfermidade, resolvem descer, quatro homens começam a andar, e quando eles começam a andar, quatro homens, oito pés, andando, andando, Paulo diz que Deus pega as coisas que não são para confundir as que são, os inimigos começaram a ouvir, e disse certamente, Israel alugou um exército para vir contra nós, Moisés disse, escrevendo em Deuteronômio capítulo 28, por um caminho virão contra ti, mas por sete, por sete caminhos, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, toda língua que se levantar contra ti em juízo, ele a condenará, pastor, mas como, da onde, será que vai Deus levar, Deus vai levantar quem? Deus vai levantar autoridade para fazer isso? Ei, fique tranquilo, como pertence a Deus, quem vai usar não importa, o que importa é que é Deus, é Deus usando, 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 ei, nessa noite é noite de provisão, nessa noite é noite de milagre, o haverá de Deus chegou aqui, há pessoas que entrou aqui, dizendo, Deus fala comigo hoje, Deus está dizendo, ei, haverá providência na tua vida, ela vai bater palma na tua porta, quando você chegar para em casa hoje, você vai ver a resposta de Deus, já está lá te esperando, tem pessoas que vão ter surpresa, quando chegar em casa hoje, 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 levante a tua mão ao céu agora, segura isso, tempestou com a mão, levante a mão ao céu agora, em nome de Jesus, receba, haverá, resposta de Deus para a tua causa, essa crise não é para te parar, essa crise não é para te matar, essa crise é para Deus se revelar, que Ele levanta da onde você não espera, não cai, quantos podem adorá-lo, quantos podem adorar, eu deixo você adorá-lo agora, porque haverá, o Espírito de Deus está aqui, está renovando, o Espírito de Deus está aqui, está te fortalecendo, a tua fé vai ser exaltada nesta noite, a tua fé vai ser erguida nesta noite, para que a tua visão possa ampliar, toda a incredulidade, cai por terra, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, vai crendo, porque enquanto você está adorando aqui, Ele está trabalhando lá, meu Deus, eu ouço o Espírito testificando nesta noite, de provisão que está chegando, haverá testemunho a ser contado, haverá milagres a ser contado, inimigos que se tiaram, vão bater em retirada, quem já ouviu a expressão, beco sem saída, quem já ouviu a expressão, que faço agora, agora, segura isso aí, calai, justo não justifica, teu silêncio fala mais, pastor, estou no beco sem saída, eu não sei para onde, os inimigos cercaram, cercaram a cidade, sitiar a cidade, mas o céu continuava aberto, podem vir pela tua esquerda, podem vir pela tua direita, podem vir a frente, podem vir na retaguarda, mas para cima está aberto, Bíblia diz que pegaram Paulo e Silas, amarraram mãos e pés no tronco, mas o inimigo errou o alvo, deixar a boca livre, era melhor ter deixado os pés, e a mão solta, e a boca amordaçada, quer dizer que a tua boca está livre, 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 irmão, ei, luta não para crente, prova não para crente, calúnia não para crente, levante não para crente, para frouxo, para desanimado, mas crente que tem convicção, não para não, porque ele sabe, pode vir por um caminho, mas vai fugir por sete, Deus vai agir nesta causa, se a tua boca está livre, pode falar, se a tua boca está livre, pode adorá-lo, se a tua boca está livre, você tem tudo, você tem vitória, marra pés, marra mão, mas deixa a boca livre, Paulo olha para Sila, Sila olha para Paulo, disse vamos cantar e orar, vamos orar e cantar, não importa, não importa, que passou para o comarra, marra marra, ou aleluia, a presença dele está aqui, a presença dele está aqui, o Consolador está aqui, o Consolador está aqui, escute isso irmãos, diz a Bíblia, os quatro descem, quando chegaram, os assírios tinham fugido, apressadamente, diz a Bíblia, que até os cavalos, estavam amarrados, todo o provimento, estava lá, eles olhando aquela situação, disse olha, a gente não pode nem comer, vamos voltar na cidade, e dizer que hoje é dia, de boas novas, interessante, que eles estão, numa situação complicada, eles estão fora da cidade, posto por aqueles, que o desprezou, mas da boca deles, veio a solução, cuidado, cuidado, aquele que você ignora hoje, Deus pode levantar ele, e da boca dele, você vai ter que receber, a vida é uma roda gigante, viu, cuidado, não despreze, aquele que está embaixo, essa roda, essa roda vai girar, vai, você vai acabar comendo, da mão, de quem você desprezou, por isso, é melhor ir crendo irmão, a bíblia diz, que eles chegaram, e gritaram, a abundância de pão, a abundância de haveres, agora imagine, dar notícia de comida, para quem está com fome irmão, quando abriram o portão da cidade, e eles gritaram, a abundância de pão, todo mundo quer comer, apressadamente, agora interessante, pastor Neemias, que em credo, fica torcendo contra, a vida toda, mas na hora que a benção chega, ele quer ser o primeiro, ele não ajuda orando, não ajuda intercedendo, não ajuda trabalhando, mas na hora que a benção chega, ele quer ir para a ponta da fila, o capitão em credo, foi na frente, Eliseu disse, você vai ver, mas com medo não, a benção é para quem crê, a benção é para quem crê, meu irmão, pastor, o negócio está tão feio, que eu não estou nem crendo, vai crendo, vai crendo, não importa, não é o que os teus olhos veem, é o que o teu coração crê, diz a Bíblia, que o povo saindo, o matou pisoteado, porque ele está na frente, o povo com fome, ele viu, mas não cor, se você não está crendo, quando a benção chegar, Deus não vai permitir você participar dela, lá no interior, a gente tem o seguinte ditado, quem está comigo no seco, vai estar no verde, é no seco e no verde, meu irmão, se no momento de crise, você agarrou, trincou os dentes, com a cara feita, eu seguro aqui, daqui eu não saio, nada me detém, eu vou continuar orando, eu vou continuar crendo, eu vou segurar, porque Deus vai fazer, tem promessa, tem palavra, Deus vai fazer, Deus vai fazer, eu continuo crendo, eu continuo segurando, não abra, não abra, não abra, não abra, ei, levante a mão, há uma palavra profética aqui agora, não abra, não abra, obreiros, não abram, não abram, não abram, continua segura, 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 não abra, a vitória é maior do que a luta, a vitória é maior do que a prova, Deus está no controle, segura a crente, não abre, empacope a mão, não abre a sá, não abre a sá, O que levou aquele capitão à incredulidade, irmão? A murmuração interna dentro da cidade A atitude precipitada levou à incredulidade daquele capitão Porque ele sabia quem era Eliseu Deixa eu te falar O muito fermento, a muita murmuração roubou a tua fé Mas nesta noite o Senhor disse, não dê ouvido, tapa isso Volte, volte, volte à pureza Volte crendo, volte crendo, volte crendo, volte crendo, volte crendo Porque mais um pouco de tempo e o milagre vai chegar, a vitória vai chegar E você precisa comer dela Segundo ponto, irmão Todos correm agora para o arraial Porque havia abundância de pão E agora? E aquela mãe? Que havia matado o filho Filho é benção Ela havia jogado a benção fora A pergunta é, será que ela tinha alegria para comer do pão agora? Será que ela tinha alegria para descer o arraial agora? Se você joga a benção fora no momento de crise? No momento de abundância você não vai ter mais prazer para desfrutar Ah, eu vou dizer isso de novo Se você joga a benção fora na hora de crise No momento da abundância você não vai ter prazer de desfrutar Então não abra mão do que é teu Não abra mão do que Deus te deu Não abra mão do que Deus colocou sobre a tua vida Sobre a tua casa Não abra mão, não abra mão Sabe por quê? Porque quando a benção chegar você precisa participar dela Agora havia abundância O que é que não havia, irmão? Não havia prazer de participar da abundância Quem passa a crise crendo Quando a abundância chega Segue regozijando Porque Deus proveu Com a permissão do pastor esteja em pé Porque eu quero orar por você agora Curva a sua cabeça Identifique quais são as crises que tem assolado a tua vida Quais são as crises que você está passando no momento O que é que eu faço, pastor Edir? Não se precipite O que é que eu faço, pastor Edir? Continue crendo Por quê? Porque há uma palavra de Deus em operação E se há uma palavra de Deus em operação Deus vai levantar da onde você não imagina Deus vai levantar da onde você não espera Se você crer nisso Começa a orar comigo agora, pai Diante da tua presença agora Oh, visita esse teu filho Visita essa tua filha agora Uma palavra de Deus para o teu coração Seja renovado por Deus agora A tua fé agiganta-se nesta noite A tua fé agiganta-se nesta noite Deus vai levantando Deus vai levantando Deus vai levantando Deus vai levantando Deus vai... Tem resposta para você nesse culto Tem resposta para você nesta noite É, tem, tem Rebipo mamas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Napa cai Rapamamalamantopakamahai Lepamamassu Olha aí Ei, está chegando resposta de Deus para a tua vida Está chegando resposta de Deus para a tua casa Eu já ouço o ruído de adversário batendo em retirada Aqueles que tem se levantado contra ti Cai por terra hoje Cai por terra hoje Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Continue crendo Continue crendo Continue crendo Rapodê no nome No nome No nome No nome No nome No nome de Jesus Chegou 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 resposta de Deus para a tua causa Chegou resposta de Deus para a tua vida Ele visita você aonde você está agora Ele passa aonde você está Com resposta para ti É mentira de Satanás Que tu viria neste culto e sairia sem resposta Assim diz o Senhor Haverá Haverá o milagre Haverá a providência Somente creia Ah Somente creia Porque ele está no controle de todas as coisas Faço Aen Aen aeni Obrigado.